Pois é, isso aqui é carnaval, eu encontrei. Nenhuma surpresa até aí. Ah, eu vou tentar comprar aqui. Nem que tenha que vender umas coisas aqui. Será que dá pra vender minha armadura antiga? Não, né? Pô, vende um negócio desse aqui. Aí falta mil. Aí eu sou um vendão desse aqui. Pronto, aí agora eu venho aqui. Poxa, não dá pra comprar armadura mais, mano? Ah, não, tem aqui a Blore Vintage. Mas é essa aqui, né? Vintage Suit. Aumenta 20 no inventário ao invés de 15. Vamos ver essa parada aí. 40 mil, maluco. Eu acho que é a armadura do primeiro jogo. É, não parece o primeiro jogo não. Mas é diferente, então já tá valendo. Ou é o primeiro jogo? Sei lá. Tá parecendo a armadura do Fallout agora. É, agora eu tô pobre, mano. Só tenho 100 mangos. Por que que a minha câmera tá muito mais perto agora dele? Ah, não sei. Deixa eu salvar aqui agora com pressionadura, né? Pra não me arrepender depois e querer voltar o save. Primeira armadura do Tony Stark, é o que é cabeçuda, né? Ahn... Deveria ter um trem aqui, né? Não deveria, não? A barreira entre nós... Está ficando finais aqui. Atrás de cada armadilha... Ahn... Cada tarp e uma memória. Atrás de cada porta, dá uma passagem pelo tempo. Para a minha vida. Para quando eu estava morto, né? Que não ia me quebrar. Por que você fica insistindo em manter essas memórias... É por que você insiste em manter essas memórias ruins, Isaac. Dizendo que é minha culpa. Isso não é sobre a marca. É, sei lá. Cabechoninho. Pum. Agora eu tô no Stark, ó. Escuto criaturas. Ali, 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 ali. Errou, rapaz. Eu vou matar ali em cima. Eu vou matar ali em cima. Eu vou... Eu vou matar ali em cima. Caraca, eu tô... Desdendo de tudo, eu não tô vendo nada. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, na moral. Calma aí. Vamos ter calma. Muita calma nessa calma. Ali, ali, ali. Ali. Matei. Matei. Agora aqui. Toma aí, cabestinho. Olé. Ali, xinho. Vamos matar o teu bichinho. Ali, xinho. Ali, xinho, espertinho. O bicho me acertou dois negócios. Não tomei nem dano. Stones. Ah. Socorro. Ai, meu Deus. Sore não. É apenas uma memoriza aqui. Não tem nada. O que? Meu Deus. Olha o tamanho desse lugar. Agora que a mina vai aparecer aqui. Bonito pra matar. Assim. Ah, filha da puta. Não tem nada. Die, motherfucker. Caramba, um bichinho aqui. Mais um bichinho aqui. Mais um bichinho aqui. Não. Esses bichos gostam dessas caixas, né, velho? Tem outro. Não. E aí, Neto, meu querido. Boa noite. Alguém mais? Ah, tá. Eu achei que ele ia ter que ir descendo esse buraco. Escuta alguém. Quando eu joguei o primeiro jogo, que eu era mais novo, eu tinha um certo cagaço dos bichos. Como vocês devem imaginar, eu não tenho medo de tudo. Só que eu tinha muito mais medo. Que isso? Eu acertei sua perna. Acaba aí. Então, eu tinha muito mais medo dos bichos. E aí, eu jogava Dead Space 1, mano, com muito cagaço. Então, tipo, eu andava um passo, só andava assim, tá ligado? Bem devagarinho. A cada save, eu desligava o videogame. Pra respirar, porque ele não conseguia, velho. Caraca, tinha um bicho dentro da caixa, mano. Isso é novo. Parou, eu vou salvar. Tá, tem uma hora e quinze de live apenas. Dá pra avançar bastante. Tem mais do que aquele bicho aqui embaixo. Tô ouvindo. Ah, me diz que a gente não vai descer nos lugares que não tampe enxerga nada. É, estou quase perto do pin do capitão para ativar os teters, que não sei o que é. Tá, acerta que fuga aumentou o poder achei aqui. E, esperamos que isso funcione. Ok, tudo preparado? Espero seu sinal. Ok, ok, ok. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Agora volte. Os tríneis estão se mexendo. Não, apenas vai. Eu uso um dos negócios de escape para ir. Agora vai. Vai da merda. Esses negócios de gravidade que não sei o que é teters irão destruir a lua. Ejecção de sequência iniciada. Valeu, falou. Eita porra. Eu saí, Ellie. Você conseguiu? Ah, isso aqui. Nós cruzamos o caminho, mas... Só preciso ver o que você é, Ellie. Ah, prometo que não vai doer. Eita porra. Esses negócios vão matar a menina, mano. Ela tá com uma chave de venda e foi pra cima dela. Fudeu, fudeu, fudeu. Alerta de proximidade. Impacto detectado. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Desculpa. Ah, não. Eu falo. Nada acontece bem nesse jogo, cara. Nada funciona. Isaac, você está aí? Você estava certo, Isaac? Aishimura é uma grande nave. Eu tenho tanta sorte de servir a bordo dela. Você fez eu ficar junto à nave. Eu peço em casa. Você me fez morrer. Essa nave devia se chamar Murphy então, né? Porque tudo dá errado. Isaac, vai ficar tudo bem. Eu prometo. Não vai doer nada. O cara está loucão, mano. Truss! Pega a menina em seus olhos. Não dá pra ter amarrado o cara quando ele começou a ficar louco, antes de dar merda, né, velho? Fala assim, ó, vou te amarrar aqui, cara, só por segurança. Não, deixa o cara solto, o que pode ter errado? Um louco, né? Primeiro oportunidade de ter amarrado, velho. Atenção, trabalhadores do turno. A normalia sistêmica está em todos os setores ativada. Então, o supervisor trabalha o Ron ou alguma coisa aí, foda-se. Eu não tenho meu dobro. Também tinha sete da outra vez, né, gastei tudo essa porra. O cara vai enfiar a parada no olho dela. Achei que você não tava... Crédito. O que é? O que é o... O que é isso? Você nem tem barulho! Corro. Ah não, mano. Ah não. Ah não. Esse bicho é muito chato, cara. Esse bicho é muito chato, cara. Esse bicho é muito chato, cara. Eu tomo dois chinos na cabeça. Ainda não quer brigar comigo? Três. Sai daqui, velho. Na moral... Mano, você não tem cabeça mais, cara. Não sei como é que você tá vivo, cara. Ah? Ah! 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 E aí Eu vejo você Onde você levou ela, Strauss? Eu não pude encarar ela, achei que ela poderia Eu tinha que fazer ela ver Passo 3 O que você pode encontrar? Qual é o ultimo passo? É o que você está com medo de que eu tenha encontrado ela para destruir o Marker Mas é muito Você tem que ajudar Você tem que ajudar Você tem que ver Passo 3 Strauss 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 E o Chet está morto agora Junto com a nave que caiu, o Chet morreu Strauss 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 O que é que a minha Twitch bugou de novo? Fala isso que eu faço merda Bom checar, né? Vai que a minha Twitch bugou de novo Porque ela tinha bugado aqui uma hora Deixa eu ver É, achei bugou Eu tô vendo que tem mensagem nova aqui Que não está aberta separada Mas o que aconteceu, meu? Calma aí Conectando ao chat O porra Enquanto o chat carrega Eu aproveito para responder uns upzubs Aqui, né, velho? É, o chat não tá voltando, não Ah, pera, voltou Eu acho Pelo menos uma das janelas voltou Manda alguma coisa no chat aí Tá, voltou Só não voltou da janela da stream mesmo Mas eu tô conseguindo ver agora Que bizarro, que loucura Nossa, velho Caraca, tem 11 pessoas vendo o Dead Space Nem sabia que tinha tudo isso de gente interessada Muito bom, obrigado, gente Ai, caramba É... Opa Já voltou Já voltou, chat Pode parar e mandar F Não Cadê? Eu tô ouvindo o barulho lindo Já voltou, caralho Infelizmente é a quinta série reina Opa Opa Lojinha Temos para mim Lojinha Temos para mim Hum Comissão de munição Pouquíssima de pistola Cara, que eu tô com muito mais de kit Vem Saves Capítulo 11 Não tem fim, não é mesmo? O fim é apenas uma ilusão Onde eu estou, cara? Onde eu estou? Onde eu estou, cara? é só usar o magic kit e pegar esse... não, eu usei dois, eu quero apertar B duas vezes eu coloco essa merda aqui malditos puzzles, mal posso prever esses movimentos não tem nada para sobrecarregar explodir a porta não funciona, explodir isso aqui não funciona meu caminho por aquela porta, não da para descer pelo elevador, não é gravidade zero, então não da para ir para lá tem que dar e voltar lá então tem que descer ali na perfeição eu vou superfrer não talvez eu cadirei um monte de armazenorde guerreiro Oh, eu perco sóicho aqui ա�a vamos vamos 政ora algumas saídas da realidade Caramba! Caramba! Não consigo nem ver para onde estou indo, só tem alienígena me encercando Não! Chega! Posso pular o meu caminho? O que você tem que fazer? Caramba! Onde eu levo isso agora? Ele deveria levar para algum lugar, né? O bicho não faz barulho demais, mano! Merdinha aqui! Sinto que não é para levar aqui essa parada, mas tudo bem... Vou tentar Não dá para tirar a tampa Aí alguém pergunta, que tampa? Ih, caralho! Joguei no buraco parado! Joguei no buraco parado! Eu tenho que colocar isso que está funcionando! Eu acho que é isso! É tão simples assim, eu que me matando! Era só isso! Agora vem mais bicho, porque não tem como não vir bicho nesse jogo mais, né? O porto de lei só abriu agora! O que é isso? Da onde? Bebezinho do capeta! Pronto! Pronto! Fique de olho nas câmeras de sobrevivência! Essa é a única chance de sobreviver caso um problema na caverna aconteça! Fique de olho nas câmeras de sobrevivência! O que é isso? Aí você está, Isaac! Estive aguardando por você! Agora é sua vez! Oh, meu Deus! Mata essa porra, cara! Você me deve um olho, seu bastardo! Como é que você tinha uma arma? Dá um tiro no cara, velho! Mano, dá um tiro aqui, velho! Aqui, ó! Pode ser de outra sessão, sim! Nem tente! Meu Deus! É apenas um sonho, Isaac! Eu acho! Acho que não! Ok, talvez não! Isaac! Ele está fugindo! Vem para as minhas! Eu tenho problemas aqui também! Vem para você! Vem para um lugar seguro! Eu vou tentar! Matou? É ali? Espera! Aonde que é, velho? Aqui nesse laser imortal pode matar todo mundo? É ali? É ali? Aqui! Desviu o laser aqui! Aqui! Cadê o negócio? Aqui não tem negócio! Fudeu! É... Alô! É... Preciso de um negócio! Para empurrar um negócio com um negócio! Para o negócio não me matar! Caralho! Cadê a merda do negócio? É o que eu joguei? É o que eu joguei? Longe! Nossa! Meu sentido de direção fica muito maluco esse negócio! É aqui? Tem outro? Aqui! Aqui! Me dá! Me dá! Não, cara! Vamos sair que tal! Vamos sair! Não! Isso! Cadê aquele O2 gigante que eu vi? Aqui! Ah! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem! Vem! Enche o oxigênio! Enche o oxigênio! Enche o oxigênio! Enche o oxigênio, Isaac! Meu Deus, cara! Enche o oxigênio! Pelo amor de Deus! Obrigado! Agora cadê o negócio que eu peguei? Aqui! Agora para cadê meu objetivo? É ali, né? Então tem que colocar esse negócio aqui! Atira aqui! Pau! Pronto! Só isso! Estou bem! Cheio de saúde, eu acho! Beleza! Fala minha! Ainda bem que deixaram o medkit aqui atrás! Não! É um... Munição! Quanto de munição eu tenho? Ah! Não! Não! É o medkit! Vou usar mais um só para garantir! Ah não! Olha quem está aqui de novo, mano! Olha quem está aqui de novo, gente! O estrelinha guy estava aqui, mano! E agora a gente acabou com o record dele porque a gente matou o bicho! Aí, olha! Agora a estrelinha guy não tem nem perna mais, mano! É que eu vou ficar tanto tempo sem oxigênio assim mesmo! Só tem negócio de oxigênio atrás de oxigênio! Não! Abre! 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 Ellie! Estou de volta adentro! Cadê você? Eu... Cadê esse troço? Eu estou seguro agora! Mas ele perdeu! E acho que ele está indo atrás de você! E acho que ele está indo atrás de você! Acho que ele encontrou alguma coisa que você quer ver! Aqui está minha localização! Corra e venha para cá! Eu não estou em nenhuma forma de continuar lutando! Esse está aí o mais rápido possível! Mas fique segura! Ok, ok, ok! Ah, vou ver acho que mais dois saves e dá para... Sem uma por hoje! Vamos ver quanto tempo vai estar quando a gente colocar o primeiro! Mas estamos progredindo bem! Live! Caraca, tipo este!! O bicho tá ignorando minhas balas! Posso 4 someções! O que é isso? O que é isso? Caraca, mas os bichos estão motivados agora. Você ligou que ele veio até atrás de mim sem fazer um pingo de barulho? Caraca, mas não é? Atenção, trabalhadores. Atenção, trabalhadores. Os cabais são monitorados todos os tempos. Por favor, mostre orgulho e os cabais. Irei explodir aquele laser agora. Irei explodir aquele laser agora. Ai, ai. Vírus veio por causa da zoação com o ratinho e o dorime. Eu vou ver. É uma cauda possível. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! E mais? Acho que não. Não, não, não! Deixa que eu cuidar disso. Inclusive, hoje eu vou avançar um pouco a campanha do Warcraft. Porque a gente parou, né? Tem que acabar ela, velho. Ah, não! Como é que esse cara abriu? Ah, para, né? Para, né? Para, né? Diga ela! Passo 3, oh Deus! Nossa, tem a armadura do nome de ferro, cara. Dá um soco nele que ele desmaia. Isso! Aí, toma na cabeça, na cara. Que cara chato, mano. Toma! Ah, dormi, cara. Vai, tchau! Olha, ó! Olha pra você, ó! Caraca, mano! Vai se fuder, mano! Olha o que eu faço com o seu corpo, ó! Olha o que eu faço com o seu corpo, ó! Olha o que eu faço com o seu corpo, ó! Churrasquinho, olha o que eu faço com ele! É, churrasquinho de estrelas, gosta? Caramba, mano! Cara chato, velho! Não, o cara conseguiu abrir a porta antes de eu hackear a porta, velho! É sempre três puxadas! Como é que o cara hackeou a porta antes de mim? Pô, tá trolando, velho! Family friendly nada, rapaz! A live é marcada mais 18, por um motivo. Que eu só falo merda! Liberado pra falar merda! Que eu sei o que aconteceu com esse negócio? É isso que acontece quando você luta! Cala a boca, cala a boca! A marca! Era você! Você fez eu matar ele, não fez? Você fez eu matar ele, não fez? Diga! Como é que eu acho que você ainda não vem com quem eu sou? Quem sou eu, Isaac? Quem sou eu, Isaac? Eu iria pra me exportar mais uma vez antes do final. Sendo preparado. A resposta é que, na verdade, tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa. E logo... Meu Deus! Logo eu não sei quem é. O YouTube é assim, todos os meus vídeos são marcados pra maiores. Quer dizer, não os vídeos, mas... O YouTube pediu pra eu marcar o canal lá, se os vídeos são pra criança ou não. Eu marco que não. Você fala de escravidão, massacre, sangue... Então não dá pra deixar pra maior, né? Por razões óbvias... Ih, caralho! Tô quase sem munição, tem que usar o lift. Tem que usar o lift. Tem que ver os vídeos de novo na câmera. Ah, beleza! Caiu em cima de mim mesmo, né? Oh Cor! Entra de direito! Ah! Beleza, caiu em cima de mim mesmo. Né? Oil-pore! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso? Que isso? O braço tá mandando um break aqui, mano. Olha lá. Caraca, mano. O braço mandou um break aqui, velho. Eu uso um desse aqui pra recuperar a vida. Vida não, Stasis. Pode dropar, que eu preciso de espaço pra pegar a munição. Isso aqui pode dropar também, isso aqui também. Não, caralho, eu usei mais kit. Não. Agora eu peguei o item porque eu cliquei pra abrir a porta e tinha item perto, né, velho? Caralho, sai de perto de mim. Abre a porta. De novo você, mano. Momento da verdade, Aizen. Quem sou eu? Eu sou seu amigo? Sua amante? O último pedaço? Uma luz? Um clarão? Uma estrela brilhante que... Tá no universo? Ou eu sou sua culpa? Esmagando sua vida? Tudo porque você não conseguiu superar o fato que eu estou morta. Que você se sente responsável. Por que você continua lutando contra mim? Por que você não deixa... Por que você não deixa isso pra trás? Você não é nada. Você não pode me machucar. Você não é real. Você não pode me machucar... Errado. Eita porra. Me matou, velho. O que? O que? Peraí, era pra apertar alguma coisa e eu não vi? Era pra apertar alguma coisa e eu não reparei? Não apareceu mais pra apertar. Larga, 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 apertando o ar. Não tá deixando apertar nada. Ah, agora sim. Ah, eu tava lendo, mano. Não viu aparecer o ar. Larga, porra. Porque você é tudo pra mim. Se eu deixar você ir, eu não tenho nada pra trás. Que bonito, cara. Caraca, mano. Aceitação. Passo 4. Que bonito, mano. Eu quase chorei aqui por causa da frase, mano. Agora, acabe com isso. Eu tava lendo pra vocês, mano. Não vim pra apertar. Mas como que o Isaac quebrou o pescoço dele mesmo? Muito bonito, muito bonito. Vendo pra onde você tá caminhando o final desse aqui, eu não sei porque os caras fez um 3, mas tudo bem. Vendo essa merda aqui, vendo essa merda aqui, que sempre volta essas bagaças pra mim. Esse jogou em uma quina. Ele morreu assim, igual rockball, boa. Capacidade, melhor, não. Eu acho que eu vou pra armadura. Você tem um negocinho mesmo? Pera, eu tenho dinheiro? Não, nem vi. É melhor eu gastei dinheiro, né? Dá pra comprar um Noodle. Não tem nada que eles fosse pra vender, de circuito. Tem Dead Space 3. É multiplayer, inclusive. Mas acho que o 3 não tem nada a ver com a história do 2. Por ter multiplayer, especificamente. Vou salvar aqui. O que é que o Balboa morreu com o maquina? Onde você tá indo, velho? Tá doido? O próximo save... Na verdade, a gente tava pra encerrar nesse. Mas vamos tentar achar o próximo save. Capítulo 12. Caraca, mano. Não acaba nunca. Parece o livro do Game of Thrones. Nunca tem fim. Mano, quando eu lançar o próximo livro do Game of Thrones, eu não vou reler os outros nem fudendo. Eu não vou lembrar de nada que tá acontecendo. Só vou lembrar do final merda da série. Opa! Ah, ela aí. Vamos aí. Isaac, aqui? Parece que a mecânica foi arrastada antes de poder... Os mecânicos foram arrastados antes de poder cobertar isso. O negócio tá morto, Ellie. Dá um medkit pra ela, ela tá morrendo aí. Ah, desculpa por isso. Então o que acontece agora? Pensei que você precisasse do St. Goss para eles não conseguiram a marca. St. Goss não poderia nos levar até a marca. Eles estavam correndo de sua culpa. E você? Eu não estou correndo mais. Eu sei o que eu tenho que fazer. Bom, essa perfuradora... É um golpe de sorte, finalmente. Se você não vai até a cabine para fazer ela começar, eu irei ligar a célula de energia. Ok, vou ver o que eu posso fazer aqui de cima. Caraca, a munição voou 30 metros. Então, a mulher não quer usar o medkit, eu tô cheio aqui. Isaac nem oferece. Nossa, voltado dos bichos queim. O medkit é usado para medir, por isso ela não usa. Meu Deus, olha onde o cara vai para eu fazer a piada dele. Meu Deus, não é possível. Olha, não é possível, cara. O baume estava literalmente aqui, minha filha. Era só você jogar uma pedra nesses bichos. O que você fez? O que você fez? Eu perdi o controle dos hologramas. É, o circuito de junção foi... Ah, ela está sem sorte lá em cima até então. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Pô, agora eu estou com a frase do... Quase falou para a menina na cabeça, mano. Caraca, que bonito que foi, mano. Que você é tudo para mim, se eu deixar você e eu não tenho nada. Que bonito, cara. Achei que o jogo de terror ia fazer eu ficar emocionado. Olá, tudo bem? Lugar errado, lugar errado, volta. Pega o braço dele, derruba ele. Essa trilha de sangue aqui, velho. Alguém passou aqui naqueles dias. Olá, tudo bem? Não tem nada aqui. Agora tem que ligar essa parada aqui. Encontrei. Bom. Não entendi nada, mas tudo bem. Inglês técnico é foda, mano. Hotwire, não sei se é desligar os cabos. Que isso, velho. Respeita a live aí, mano. Ah! 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 O cara já chega bêbado, já é completamente maluco, velho. Que anúncio, mano. Teve anúncio? Quando entra na live tem anúncio, não é verdade. Ah, esse negócio aqui tem que colocar. Tá colocado, né, filha? Agora é só fazer um hacker man aqui. Não reconheça a nova junção. Acho que... O que? Eu não ouvi você. Ah, nada. Nada. Tá. Esse cara fala muito rápido. Ele falou, ah, talvez seja só religar o apor do fio aqui. Então, vamos ligar o fio. Calma o fio 2 hoje, Eric. Eu consegui. Eu consegui. Eu fiz funcionar. Ah, é. Tá bom. Eu vou virar o que você pode acontecer. O que vai fazer, meu filho? Que? Ah não, ah não, ah não, ah não! Bolo não! Ainda morre aí dentro! Caraca meu filho, calma aí mano! Não sei o que ela está fazendo, mas beleza! Eu errei! Infelizmente o trabalho infantil é muito presente nesse lugar, como você pode ver. Só tem criança aqui. É filho, se demorar um pouquinho mais... Não, não, assim não! Criança boa e criança trabalhando, por isso passou trabalhando aqui. Sempre bom ganhar dinheiro para cobrar doces. Pronto? Chega! E aí minha filha? Ah não, minha velha! Ah não, não, não! Ah não, ah não, ah não! Pra que isso? Tá bom já né? Apareceram todos os bichos do jogo aqui. Ele está vivo ainda, cara! E aí? Ok, vamos lá. Vamos ver o que essa besta pode fazer. Vamos lá caralho! Vamos achar uns scaven. Minha filha, cuidado! Vai aparecer bicha aqui no seu lado. Nossa! 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 Que horrível! Caraca, maluco! As minas estão cheias dessas coisas, cadê? Não vejo nada. Quer ver já um tanque explosivo. Quanto vocês acham que estão acima de nós? Não sei, vou botar um explosivo. Não sei, vou botar um explosivo. Que isso? Não dá nem para ver o bicho. Eita porra! É que a gente está chegando no centro do planeta que a gente está aqui. Que é a gente na terra. Vamos tomar um banho aqui. Delícia! O que após... Não tem fim não, mano? Tô bem, velho, você tá vendo pela janela, cara? Aí não pode, aí não pode Não, não, não 2 não 2x1 não pode O que tá acontecendo? Nem sei, mano Não tem fim, mano Todo mundo se entende Por que eu não pude dentro da cabine também? Não tem fim Estamos chegando em algum lugar, eu acho Uou, 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 uou Para, para, para Parece que chegamos nos pilares da fundação do setor do governo Como chegamos lá Sozinho em frente Será porque eu estou no topo dessa coisa, né? Ellie, Ellie Meu Deus Vai derrubar tudo em cima de mim essa porra, mano Vai derrubar tudo em cima de mim essa porra, mano Bem, nós podemos comparar nossos ferimentos depois Mas pelo menos nós conseguimos, certo? E isso é definitivamente o setor do governo E eu estou achando que a marca está atrás de alguma dessas grandes portas aqui É melhor nos movermos rápido Essas coisas eu vou encontrar um jeito de entregar pelo caminho que nós fizemos Deve ter um elevador ou alguma coisa conectando os andares Deve ter um elevador ou alguma coisa conectando os andares Eu tentarei encontrar o meu caminho até você Ok, eu te encontrei no meio caminho Ok, eu te encontrei no meio caminho Beleza Dá uma metade pra ela, velho Depois de tudo isso eu posso salvar o jogo? Que tal você deixar eu salvar Assim, sem pedir muito Assim Aqui Ó, duas horas e cinco Quase certinho